Oi, eu sou a Marina, nova integrante da equipe do Porta Curtas. Essa semana a gente continua dando destaque aos filmes indicados ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e que são disponíveis no site para você assistir. Essa é uma ótima oportunidade para ficar ligado no melhor da produção de ficção, documentário e animação no universo da curta-metragem nacional. Dá uma olhada. O curta A Mão que Afaga, da diretora Gabriela Amaral, conta a triste história de uma operadora de telemarketing que prepara uma festa de aniversário para o seu único filho. O poeta maldito Glauco Matoso, conhecido por explorar temas como a violência, a discriminação e o masoquismo, topou participar do documentário de Gustavo Vinagre, mas não sem impor suas condições. Filmado em tomadas únicas, filme para poeta cego transforma-se em um jogo sadomasoquista que se funde com a própria linguagem do poeta. Já vítima das línguas e do xiste, a idade faz que quase se conforme. Franz Kafka, impressionismo e muito café se misturam na animação Kafka, de Natalia Cristini. Baseado no livro A Metamorfose, do escritor tcheco, o curta utilizou nada menos que 400 copinhos de café para compor o stop motion, que usa a técnica impressionista do pontilismo, que dá a ilusão de movimento que você vê na tela. Curtiu? Acesse o Porta Curtas e boa sessão!